Salve Rapa, beleza? Satisfação, passando pra falar com vocês sobre por que seguranças matam homens negros, o assunto de hoje. E a gente vai falar um pouquinho disso, antes eu quero agradecer a todos vocês que estão falando da minha recuperação, muito obrigado. Todos vocês que estão torcendo aí, que estão pondo as mensagens positivas, tá bom? Bom, ainda estou um pouquinho cansado, um pouco de falta de ar, hoje inteirou 10 dias, né, que eu comecei o tratamento, mas logo estarei de volta. Pra quem não sabe, eu fui contaminado por essa doença, né, o Covid-19 e estou em tratamento, tá bom? Então hoje eu resolvi fazer esse vídeo, apesar da Abratube estar me ajudando, fazendo os vídeos aí, colocando o canal, mas eu achei necessário falar desse tema. É um tema muito específico e é um tema que eu passei pela empresa de segurança, né, eu trabalhei numa empresa de segurança 3 anos, na contabilidade dessa empresa, uma empresa terceirizada, e eu queria dar o meu palpite sobre isso, né? Não é nem um palpite, na verdade, é um conhecimento que eu tenho sobre isso, por ter passado por essa empresa, tá bom, Rapa? Então a gente está vendo o caso dessa morte cruel, desse assassinato cruel que houve no Carrefour, né, infelizmente um homem de 40 anos, né, sempre com o mesmo perfil, sempre com o mesmo, né, biotipo, não tem jeito, tá ligado? Então não é, não existe coincidência. O que muita gente não fala nesse caso é que as responsabilidades não caem sobre as empresas diretamente. Por exemplo, diretamente sobre o Carrefour, vai lá, os caras queimam o mercado, pôs fogo, estão protestando, a marca tá perdendo com isso, mas objetivamente não recai nada contra o Carrefour, porque eles contrataram uma empresa terceirizada. E aí tá o grande mal do negócio. As empresas terceirizadas, elas treinam horrivelmente os funcionários, eu sei porque eu trabalhei em nenhuma durante 3 anos, trabalhei na Ofício Manpower, uma empresa de terceirização, né, e a Ofício, assim como assuntos gerais, como a Ofício, como todas essas empresas que eu trabalhei lá, são várias empresas que vão se abrindo, inclusive, pra poder uma fechando e outra ir abrindo, né, até tem isso. Então elas não são responsáveis pelo segurança, pelo treinamento eficaz, né, o segurança ele entra lá despreparado, é um cara que só quer uma oportunidade de ter um trampo, ele é treinado em poucos dias, 3, 4 dias, 5 dias às vezes, sabe, eles colocam filmes horríveis pros seguranças verem, então o cara entra lá, mano, o cara veio da Bahia, o outro veio do Piauí, o outro veio de Minas, aí vai fazer um treinamento doido pra arrumar um trampo em São Paulo, a primeira coisa que os caras põem é as imagens do cara atirando na cabeça do segurança, durante o assalto a banco o cara torturando, matando o segurança, esse é o treinamento que dão, tá ligado? Poucas balas são dadas pros caras poderem fazer tiro ao alvo, os caras tem umas armas totalmente ridículas, tá ligado? Na nossa empresa, pra você ter ideia, na empresa que eu trabalhava, os tambores das armas eram soltos muitas vezes, mano. Então o cara já tá com todo esse pavor, vai trabalhar numa área despreparado, certo? Ah, Ferrez, mas isso aí não é motivo pra matar, nada é motivo pra matar, eu não tô aqui pra explicar porque um cara morreu, não tem explicação. Mas tem fatores que levam a isso, tá ligado? Então você soma isso a uma política de supermercado, né, de hipermercados, que são totalmente racistas sim, totalmente preconceituosos, tá ligado? Que lucram em cima do povo, né, exploram o povo pelos preços, tá ligado? Mas você já viu algum cara branco ser pego pelo colarinho num supermercado? Você já viu um boy de olho azul apanhando no supermercado, sendo guiado pra fora do supermercado? Não tem, tudo isso se junta também ao erro das empresas de terceirização, tá ligado? Esse supermercado ele é responsável quando ele contrata uma empresa de terceirização que tem um tipo de lixo desses caras aí que fizeram isso com o rapaz, certo? Tem esse tipo de lixo que fizeram isso com o João, isso é totalmente errado, mano, entendeu? Mas as empresas de terceirização vão lá e demitem o cara, certo? E aí cortam o vínculo. Então, pra você ter ideia, às vezes um segurança que ganha 1.800 reais, 2.000 reais no máximo dentro de um supermercado, certo? Pra você ter ideia, a empresa ganha 5, 6 vezes acima do que ele ganha. Então você pega aí, tem empresa que fatura 8.000 reais num contrato de uma contratação de segurança, 12.000 reais, 14.000 reais. Um cachorro de uma empresa de terceirização vale muito mais que um segurança em termos de contratação. A empresa recebe muito mais do supermercado ou do hipermercado, entendeu? Pra vocês terem ideia. Se tiver uma viatura lá, aí vai pra 30, 40 mil reais uma contratação. Então é uma máquina de fazer dinheiro, tá ligado? As empresas de terceirização são máquinas de fazer dinheiro. E elas não estão ligando pro indivíduo. Onde culmina? Na morte de um rapaz desse. É onde culmina. Mal treinamento. Não se gasta na postura do funcionário. Não se tem uma conversa. E aí a gente vai pro problema do Carrefour, do Extra, de todos os supermercados. Eles não chamam essa empresa de terceirização pra treinar. O cara que tá contratado pela empresa, não tem nenhum laboratório dentro da instituição que contratou. Então você pensa que o cara foi treinado, você pagou por aquilo 6 mil, 8 mil reais um contrato, pra você se isentar de qualquer responsabilidade. Não é pra poder ter um ser humano bom trabalhando dentro de você. Você ter as normas do Carrefour não foram colocadas pra esses caras, tá ligado? Até um ex-policial, um policial militar diz que tá no meio, né? Que é outro erro também, contratar gente da corporação. Aí dá um endeusamento, um empoderamento pra esses caras fazerem o que eles acham que eles têm que fazer. Por quê? Não, tem um policial aqui, chama o policial do setor 3 lá, vamos dar um pau nesse neguinho. É assim que eles fazem, tá? Já passei por isso também, tá ligado? Uma vez no Carrefour, uma vez no Extra, eu era menorzinho, passei por isso também. Era jovem, passei isso também. Quem não passou de quebrada? Quem não foi coagido dentro de um mercado desse, tá ligado? Quem não foi mandado pra fora, jogado no estacionamento, né? Agora, o que acontece é todos esses fatores, rapaz. É importante vocês saberem que as empresas de terceirização do Brasil são um câncer. Elas são um tumor, tá ligado? Elas são malignas. Elas pegam uma empregada doméstica que trabalha dentro de uma empresa pra ganhar mil reais, mil e duzentos reais. E aí a mulher tem um acidente com o braço, ela escorregou dentro da própria cozinha. Eles afastam ela, seguram ali na SNS. Depois, quando a mulher volta, eles jogam lá pra puta que pariu. O posto da mulher muda a três horas de distância de onde ela mora. Eles fazem isso pra poder o funcionário se demitir. O departamento pessoal das empresas de terceirização são covardes, rapaz. É covarde. É gente covarde que trabalha em departamento pessoal. porque eles manipulam, eles jogam vigilante. O cara trabalha em vigilante, ele faltou, precisou ver o filho no hospital, alguma coisa. Eles jogam o cara num setor que o cara não consegue chegar no mesmo dia, tá ligado? O cara mora no extremo leste, o cara vai trabalhar no extremo suma, tá ligado? Eles fazem isso, trocam de posto o tempo todo, cerciam, não dão treinamento digno, não dão qualidade de emprego nem de vida pra essas pessoas também, tá ligado? E aí o cara depois joga todo esse ódio na porra do emprego dele, entendeu? Então, quando se tiver uma contratação, que nem o Carrefour contrata muita coisa terceirizada, o extra, esses mercados, eles têm que ser responsáveis pelas pessoas que eles contratam. Tem que ter um gerente ali que treina, chama esse cara e fala, ó, seguinte, se tiver um roubo, você vê e tal, você não vai pegar o cara e vai bater. Você não vai matar o cara, pelo amor de Deus, não precisa nem pedir isso, né? Mas, parece que tem que pedir. Parece que tem que pedir, né? Porque as pessoas estão morrendo depois de ter ido no supermercado. Então, as empresas são um tumor. As empresas de terceirização são um tumor. Você que tá do outro lado aí, põe seu comentário, me diz se você tem noção disso, tá ligado? Que esse treinamento porco que eles dão, amedrontando seguranças, tá ligado? Não dando uma forma certa do cara agir. E aí depois o cara age dessa forma aí, covarde. Nada explica covardia. Verdade é essa, nada explica. Se fosse um boy loirinho, pá, tá ligado? Sua vaianinha ali, andando com seu bermudãozinho de boa, tinha sido, no máximo, no máximo, orientado aí pra fora. No máximo, e não me toque, certo? Porque a gente, quem trabalha no supermercado sabe o que eu tô falando. Como que a elite humilha os funcionários do supermercado? Como a elite humilha esses mesmos seguranças de bosta que mataram o João, tá ligado? Como que ela, essa elite humilha vocês, mano? E vocês não fazem nada. Vocês se colocam no lugar que vocês acham que tem que se colocar. Que é o lugar do oprimido quando cabe. Que é do opressor quando cabe. Dependendo da cor, você age da forma que você acha que tem que agir. Então, essa ética mudável que vocês têm, essa ética mambembe que vocês adotam é ridícula. Mas, as empresas têm que ser responsabilizadas, tá ligado? Não basta uma empresa demitir o cara. Vamos ver o treinamento que vocês estão dando na empresa. Vamos ver os recursos. Na hora de escolher esse cara, que coisa que ele tem que passar? Que entrevista psicológica ele tem que passar? Você fala com um psicólogo pra poder entrar na empresa dessas? Será que tem uma avaliação? Será que esse cara já cometeu barbaridade nas quebradas onde ele tava? Nos lugares que ele tava, pra depois o cara ir lá e lidar com o público e ficar com poder na mão, amigo de polícia, contato pra sair pra cá, proteção do supermercado? Porque não esqueçam, nós estamos num país que uma padaria faz mudar uma rua. Uma padaria faz, ah, não, não quero a rua por aqui que eu quero meus clientes entrando direto. Nós estamos nesse tipo de país, que um cara que vende coxinha consegue trocar ideia com a polícia pra poder matar o moleque que tá na porta dele, que tá defecando na porta dele de noite, porque o moleque não tem onde dormir. Nós estamos nesse nível de país, tá ligado? Então essas empresas são responsáveis. A gente tem que cobrar a responsabilidade dessas empresas. E pra terminar, rapa, é pelo terror mesmo. É pelo terror mesmo. Porque se for pelo amor não vai ter nada, tá ligado? O mercado tem que entender. Teve morte, vai pro fogo no mercado. Tá ligado? Teve morte, vai tumultuar mesmo. Porque senão vai ficar a vida toda desse jeito aí, tá ligado? São 500 anos e a gente só protestando com faixa branca não melhorou nada, tá ligado? Tem que ser poucas ideias mesmo, entendeu? Porque os caras tem que temer. Já que não respeita, teme. Tenha medo, mano. Tá ligado? A única forma desse país respeitar alguém geralmente é no medo. Porque pelo respeito tá muito difícil. Então vamos cobrar. Empresa de terceirização foi contratada. O mercado também é responsável. A empresa é responsável pelo treinamento, tá ligado? Ela tem que falar por aquele funcionário. O funcionário fala por ela. Se ela deu um treinamento de três dias pra economizar, pra enriquecer o dono da empresa, ele tem que ser punido, tem que ser responsável. Não é assim quando cai um prédio? Não é assim? Vocês não vão no arquiteto direto? Não vão no dono da construção? Por que que quando morre um de nós tem que... Ah, não, foi momentos, foi... Não, foi um caso, acaso. Não existe acaso, não, chapa. Existe uma construção estrutural de racismo, tá ligado? E ela funciona pra maioria rica e branca desse país. Ela funciona. Mas pra outros ela não funciona. Beleza? Ó. Mais uma vez, obrigado aí pra vocês terem mandado as mensagens pra mim. A gente tá vendendo pela Comixão de Busca Vidas, ó. Vou deixar aqui, ó, o link, certo? Pra vocês comprarem. A gente tem uma editora de quadrinhos, ó. Tá pesado esse Busca Vidas. E eu queria também, eu sempre falo do trabalho de algumas pessoas, queria falar desse trabalho aqui, ó, do Apagão, certo? Esse quadrinho foi mandado pra mim, do Rafael Fernandes, né, mano? Abel e Fábio Marques. A Fábio Marques faz as cores, Abel o desenho e o Rafael Fernandes faz o roteiro. Cara, pensa um gibi bonito, um quadrinho politicamente necessário, sabe? Um quadrinho que conversa com o que a gente falou nesse vídeo, inclusive, tá bom? E eles tão fazendo aqui um catarse, né? De um novo trabalho deles. Chama catarse.me, né? Catarse.me barra Apagão 2. Que é, eles tão fazendo um link da campanha, tá ligado? Até pediu pra mim divulgar o link da campanha aqui pra eles. Que esse projeto, ele continua. Esse projeto que eu apresentei agora, ele foi ganhador do ProArc 2019, né, mano? E os caras vão fazer um card game do Apagão. Então tá lá no Catarse, Ruas de Fúria. Se você quiser fortalecer um projeto desse aqui da hora, vai lá, fortalece no Catarse. E não esquece de ver o link aí do Busca Vidas, nosso trabalho com a Comic Sony, né? Que é onde o titio aqui, a gente ganha o nosso dinheiro, certo? Ó, meu trabalho do Tiago Ferreira. Eu já tô cansando, né? Já tem um tempo. Abusei, né, rapa? Mas é que tem temas aí como esse, rapa, que de verdade a gente não pode deixar de opinar. Eu não me sentiria bem comigo mesmo, mano, tá? E a toda a família, a toda a família, minhas considerações, tá ligado? Minhas orações. Vamos em frente. Mas, ó, deixa eu ir protestar não, rapa. Esse cara aqui, ó. Esse cara aqui, ó. Mohamed Ali, ó. Nunca se entregou. Não vamos se entregar, não. Tá ligado? Vamos tumultuar. É como eu falei, só pelo protesto pacífico muitas vezes não funciona. Beleza? Tamo junto.